A expectativa é essa, mas nem sempre é isso que a gente vê, né? Esse projeto já foi aprovado pela Câmara, segue agora a aprovação no Senado. Eu tô aqui em Aparecida de Goiânia, na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. Delegada Sibeli Tristão tá aqui. Delegada, detalhe um pouquinho pra gente o que que diz esse projeto e qual a avaliação que você faz de tudo isso. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Juliana. Nós tivemos aí a aprovação pela Câmara de um projeto que aumenta a pena mínima para o crime de feminicídio para 15 anos. Nós temos atualmente a pena mínima de 12 anos. Mas o que que nós podemos dizer a respeito desse projeto é que se não tivermos realmente políticas públicas que possam trazer a valorização, a conscientização por parte da sociedade com relação aos crimes de violência contra a mulher e uma fiscalização mais rígida da aplicação dessa lei, nós teremos aí mais uma lei que não terá eficácia. Porque não adianta nós termos leis no Brasil que tragam punição mais severa, que tragam cumprimento de pena mais severo, se nós não tivermos realmente uma aplicação e uma fiscalização. É o que a gente tava comentando aqui, Juliana. Dificilmente um homem, na hora de cometer o crime, alguém que vai cometer um feminicídio, ele pensa opa, agora ao invés de 12 eu posso ficar 15 anos no mínimo preso. Isso não passa na cabeça dele. É claro que a lei é positiva, o projeto é positivo, enfim. Mas o mal precisa ser cortado pela raiz, né, delegada? Exatamente. Nós costumamos dizer e tentamos trazer isso à tona constantemente. Nós precisamos resolver o problema da violência contra a mulher, como a Natália disse, cortando o mal pela raiz, através da desconstrução dessa sociedade machista que nós vivemos, que é justamente a causa, a origem desse problema. O agressor, ele pouco se importa com pena de crime, com o que ele vai, a forma que ele vai ser punido. Nós temos que realmente trabalhar a educação, a conscientização, a valorização e a aplicação rígida das leis que temos. A lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, são positivas? São. Mas nós precisamos realmente fazer com que elas tenham eficácia. Tenho dados aqui, delegada, que são dados nacionais, que falam que no primeiro semestre de 2020, ou seja, de janeiro a junho de 2020, 648 mulheres foram mortas. Claro que esses dados são atualizados. Tivemos aí uma pandemia que agrava toda essa situação. O que a senhora tem percebido aqui na delegacia com relação a denúncias, principalmente, nesse período de pandemia, onde está todo mundo junto dentro de casa? Realmente, nós percebemos que a pandemia é um fator acirrador dessa violência contra a mulher. Nós tivemos um aumento significativo da procura dessas mulheres aqui na delegacia da mulher. O número de atendimentos triplicou. E nós tivemos também aqui no município de Aparecida de Goiânia, nesses primeiros meses, cinco casos de feminicídio, que são considerados índices altos, em comparação com anos anteriores. Então, essa pandemia, ela trouxe ainda uma situação mais grave para as nossas mulheres. Elas estão no mesmo ambiente que o agressor, elas estão impossibilitadas, muitas vezes, de procurar as delegacias, os órgãos de proteção. E isso faz com que os crimes, em geral, aumentem, e principalmente o crime de feminicídio, que é o crime mais grave em se tratando de violência contra a mulher. E a gente estava falando aqui de cortar o mal pela raiz. A denúncia é uma tentativa de fazer isso, né? Agora, muitas mulheres ainda não denunciam. Você estava me contando de um caso ontem que aconteceu, que chamou muita atenção pela forma como que aconteceu, e que se não fosse uma denúncia de uma pessoa que viu a situação, talvez a mulher nem teria procurado a polícia. Exatamente. A gente percebe uma dificuldade por parte das mulheres em denunciar, por medo, por dependência econômica, por dependência afetiva. Mas todos nós, enquanto sociedade, podemos fazer a nossa parte. Como foi esse caso de ontem, aqui na DEAN, onde um terceiro visualizou que essa mulher estava sofrendo violência e trouxe para nós essa denúncia. Então, a denúncia é um canal que faz com que a polícia possa investigar, que a polícia possa realmente punir o agressor e evitar crimes de feminicídio. Nós temos que trabalhar com a prevenção desse crime tão grave e que tem realmente atingido as nossas mulheres no país todo. Delegada, muito obrigada pela participação. Eu sei que se pudesse, a gente ficaria aqui a manhã toda praticamente falando sobre esse assunto, porque realmente há muito que se falar, há muito que se orientar, principalmente as mulheres, Diana, porque a gente sempre fala, quando a gente está tratando desse assunto, tem que denunciar, tem que procurar a polícia, a polícia vai tentar fazer a sua parte. É claro que a gente sabe que os casos são muitos e a polícia tenta investigar, tenta ir atrás, delegada que é super eficiente no trabalho, manda ir atrás, investigar. Agora, as mulheres precisam fazer a sua parte, perder o medo, procurar um familiar que possa dar abrigo, que possa dar ajuda e denunciar. Esse é o primeiro passo, né?